Fala aí rapaziada do nosso canal Total Plus, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo aí trazendo os comentaristas, debatendo sobre o São Paulo, São Paulo que tem partida decisiva no domingo contra o Novo Horizontino no Morumbis, que com certeza vai estar lotada, a torcida do São Paulo vai empurrar o clube aí rumo à classificação para a grande final do Campeonato Paulista 2024 e a dúvida fica por conta do Caleri, né pessoal? O Caleri fez um exame hoje, pelo que estão falando, a lesão não é grave, ele tem boas chances aí de jogar no domingo, mas não deixa de ser dúvida, né? Vamos ficar de olho, qualquer informação estaremos trazendo aqui. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do São Paulo, você encontra aqui no nosso canal Total Plus. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Vídeo de alma, se já ouviu falar sobre isso, Pascoal, pelo que já viu também, o Jean também que acompanha futebol há muitos anos, sobre a possibilidade dele estar nesse jogo de mata-mata no final de semana. Tem substituto, eu continuo com o meu voto de ontem, a gente já chega lá, mas fala, Pascoal. Essa é uma contusão rara no futebol, né? Sim. É uma contusão rara, mas que ela acontece. Isso depende, a evolução dessa contusão depende muito de como o organismo dele vai se adaptar a esse problema, né? Pode acontecer isso com qualquer pessoa. Principalmente quem já teve problema no joelho, né? É mais comum. Pode acontecer com qualquer pessoa. Você que joga o seu futebol de final de semana, você que sabe, ele na hora não soube identificar se era na perna, se era no joelho, o que que era. Ele faz um sinal para o banco quando ele sai, ele faz um sinal abrindo as duas mãos assim como se fosse, abriu alguma coisa, sabe? E foi bem isso, abriu o cisto, né? Olha lá o sinal que ele fez ali, você viu? Ele foi assim com a mão, abriu alguma coisa, porque ele sentiu aquela fisgada, aquela pontada atrás do joelho e não sabia identificar o que era. E aí ele passa a mão no joelho e ele vê que os dois tendões laterais estão bons. E aí ele bota a mão dentro do joelho e fica procurando o que é. Fica procurando o que é. E depois só, lógico, no exame de imagem é capaz, é nessa bola que ele vai na linha de fundo, ó, que ele já para e nem vai, ó. Ele já para e já pede substituição, porque ele não sabe o que é. Isso pode levar, algumas pessoas, a pessoa consegue suportar um pouco a dor e vai jogar. Outras pessoas que não conseguem suportar a dor e não conseguem jogar. Outra, vai de uma semana a 15 dias, a 21 dias, depende muito dele, depende muito do organismo dele. E o Caleri é um jogador que tem muitas contusões. É, e capacidade de sentir dor também, né? Porque se a gente lembrar na temporada passada que ele jogou com tornozelo ruim durante muitos jogos para não desfalcar o São Paulo. Ali ele foi guerreiro. Então, é uma característica dele. Ali ele tem que fazer uma cirurgia no pé, ele foi guerreiraço. Eu sou fanzaço do do Caleri, ele é um guerreiraço dentro do campo. Se tiver com a dorzinha, ele vai jogar. Porque eu não conheço, eu, eu, o Jalminha pode falar melhor, o Jean também, eu, eu não conheço nenhum atleta de alta performance, seja de natação, seja de futebol, seja de ciclismo, que não tenha dor. Se você conhecer algum atleta de alta performance que não tenha dor, isso é um assombro. Todos eles têm dores todos os dias e dores variadas. E aí, uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, o cara vai e consegue superar. Mas aí, do que aconteceu com o Caleri, depende muito do organismo dele para reagir aí a essa situação. O Djalma pode ir, pode falar. É, é muito individual. Você já teve isso aí, Djalma? Já teve isso, Djalma? É um negócio específico, né? Não, eu não tive, não. Eu estava observando bem o Pascoal falando. A gente sente dor jogando. Imagina depois que para. Depois para é bem pior, Pascoal. Pode ter certeza disso. Mas, sinceramente, assim, no decorrer da minha carreira, eu não tive, assim, esse tipo de lesão. Eu também não tive muitas lesões na minha carreira, mas também nenhum companheiro, eu desconheci, até como é o nome, síndrome de quê, Dani? Cisto de Baker é o seguinte, é uma bolinha que dá na parte traseira do joelho, geralmente por quem já tem problema no menisco, na patela e vai tratando isso. Por quê? Porque o organismo aumenta a produção de líquido. Eu fui entender o que era, né? Eu fui procurar. Aumenta a produção de líquido. E aí, faz um cisto na parte de trás do joelho e esse cisto rompeu. Então, sai o líquido. Ah, Dani, eu acho que isso aí, o atleta, ele tem que ter também o seu feeling, né? Nesse momento, né? Ele saber até que ponto essa dor o atrapalha para ele render, mas eu acredito, assim, como o Pascoal falou, o Caleri não é um jogador de ficar de fora por qualquer coisa. Então, assim, eu acredito que caso ele fique de fora, seja uma coisa mais preocupante, porque é um jogador, como o Pascoal falou, guerreiro, já continuou jogando para se operar depois. Então, assim, eu vejo um lado negativo, que é sempre o pior possível para o atleta, que é quando está lesionado, mas para o São Paulo eu vejo uma possibilidade aí de novas opções, né? De testar novas formações, porque tem esse nove fixo, que é o único que tem no seu elenco ali, que é o Caleri, e agora, de repente, pode entrar o Rames, Luciano empurrar para frente, para a gente ver também um outro São Paulo, já que a gente vem pedindo tanto a entrada do Rames, né? De repente, numa outra formação, ver como é que o São Paulo funciona. É, tem um centroavante novo agora, né? André. O desfalque do Caleri é sentido, porque ele, além de ser um jogador muito trabalhador e goleador, ele é um cara que levanta o grupo, cara de liderança, então, sem dúvida alguma, o São Paulo vai sentir caso não jogue. É, eu acho sim. Primeiro que, ao contrário do que aconteceu no jogo contra o Ituano, o Caleri agora sabe do que se trata. Sim. E talvez ele tivesse uma preocupação. Quando ele faz aqui... Uma informação, Jean, desculpa te interromper, só para trazer a informação do Edu Afonso, passou agora para a nossa produção aqui. O staff do Caleri está otimista em relação a uma recuperação para o final de semana, embora ainda não tenha certeza. Exato. Então, acho que assim, porque tem isso também. Na hora que o jogador sente esse... o que ele traduziu com esse gesto, talvez o jogador mesmo tenha uma preocupação muito grande de, cara, se eu continuar aqui, eu vou me ferrar completamente e vou ficar muito tempo afastado. Então, ele pede para sair, ele faz aquele gesto e sai. Agora, ele já sabe do que se trata. Se for pela dor, né? Claro, a não ser que seja uma dor insuportável, e provavelmente não é, é difícil imaginar que um cara como o Caleri, com o espírito dele, fique de fora de um jogo como esse, né? Confronto único, valendo vaga em semifinal e tudo mais. E um baita adversário. E um adversário de altíssimo nível. Quer dizer, é um jogo difícil. Apesar de você olhar no horizontino, a gente está falando de um adversário de altíssimo nível, que por muito pouco não sobe para a Série A. Então, acho que, olhando para o Caleri, tem essa vantagem agora dele saber do que se trata. Coisa que, no jogo contra o Ituano, ele claramente não sabia exatamente o que era. E me parece que, qualquer que seja a possibilidade de mudança, então, como disse o Djama, tem muito torcedor pedindo a entrada do Rames. Eu acho que o Rames tem uma questão aí, que não sei se esse é o momento num jogo desse decisivo. Por mais que tenha a qualidade técnica e a qualidade dele é indiscutível, eu não sei se o resto do pacote, para começar jogando, seria o ideal. O André Silva acabou de chegar. É difícil a gente fazer qualquer avaliação sobre... Eu colocaria o Luciano. O Luciano, então, o Luciano a gente já viu, inclusive, entrar muito mais em situações como essa do que os outros. E por isso... E tem resolvido muito o jogo, ultimamente. O Juan, acho, também, por mais que ele tenha até feito, tenha sido importante no jogo contra o Ituano, cara, é um garoto que, se cometer um erro, se fizer... A torcida pega no pé fácil. A torcida já pega no pé, independentemente do que ele faça nesse momento. E até entendo que, de fato, as atuações dele... Como com o Wellington. O Wellington não pode errar nenhuma bola na lateral esquerda do São Paulo. Agora, colocar um garoto como esse no jogo como esse, que um erro pode ser determinante para a eliminação, eu não faria, entendeu? Então, eu acho que você tem essas outras opções. É, mas contra o Palmeiras, a utilização foi do Lucas, mais centralizado, e o Luciano um pouquinho mais para trás, né? Então, para fazer essa troca aí, a chegada dos dois ofensivamente. Não teve um centroavante propriamente, porque não tinha naquela oportunidade o Caleri. Então, eu não sei se... Eu, eu, eu penso assim, o Luciano não se sente confortável de centroavante. Ele não se sente... O Luciano, na verdade... Eu acho que ele se sente menos confortável no banco. Ele é... O Luciano é um oito, oito e meio. Oito e meio. Ele não é o nove, mas não é o oito. É, mas aí eu vou repetir o que eu te falei ontem. Bota ele para trocar de posição com o Lucas, ué. Tem tanta qualidade, você bota dois, dois atacantes de mobilidade. Eu acho que nessa de botar os dois, o Lucas e ele, na frente, vai precisar do rato. Pode ser. Vai precisar do rato, para ter um pouco de composição defensiva, né? Porque se você vai jogar... Aí você vai poder fazer assim, se vai jogar num 4-2-4 ou num 4-3-3, sendo que dois por dentro e um pelo lado, o da beirada tem que voltar para fazer o terceiro homem do meio campo? Ou é o que vem de dentro que faz o terceiro homem? São soluções, né? Que precisam ser dadas no time do São Paulo. Sim. Né? Quem é que vai fazer essa composição? Porque vai jogar... Repito, também o São Paulo. O que o São Paulo jogou contra o Ituano não serve para passar pelo novo horizontino. Tá bem claro isso, não? Já estamos conversando a respeito disso? O que o São Paulo jogou com o Ituano não serve para passar pelo novo horizontino. Ah, mas o jogo é no Morumbi. Se repetir o que jogou contra o Ituano, não passa. Não tem? Sim. É outra dinâmica de jogo. A gente já viu o novo horizontino jogar no campeonato paulista. O nível do novo horizontino é muito superior, né? Quase se classificou para a Série A, né? Aquela coisa. Esplêndida a atuação do novo horizontino. Tem um treinador que é capacitado, inteligente, enxerga o jogo, tá fazendo um trabalho muito bom, né? E eu espero que o São Paulo entenda como é que joga o novo horizontino rápido, né? Porque eu não vou ficar aqui explicando como é que joga o novo horizontino, mas tem um camisa 10 que resolve o jogo, tem dois homens na beirada do campo que é correria. Então se der muita sopa para o azar, os caras tomam conta no meio campo. Sim. Se o São Paulo não tiver, não povoar esse setor, o pessoal toma conta no meio campo e o São Paulo não chega. Então tem muita coisa para observar. É no Morumbi, 50 mil, 60 mil torcedores, nem sei quantos vão porque o São Paulo vai lotar o Morumbi. Deve ser o maior público do São Paulo nessa temporada. Não tenho dúvida disso que a turcinha do São Paulo vai. A turcinha do São Paulo é apaixonada, ela vai. Chover, não está chovendo, cai neve, se cai granizo. Tem um amigo meu que falava que era chuva, está com chuva aqui de granito. Eu falava, se cair um granito em você, você vai ver o tamanho do problema. Então, o São Paulo que se vire para passar pelo novo horizontino, que é um baita time também. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo da ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí sobre o Caleri e a situação dele, para ele saber se ele vai para o jogo domingo. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Plus 99.